Minha amada, não me diga que estou louco, mas sempre que estou com você tenho a impressão De que o tempo para, de que toda confusão reinante nas praças, ruas e avenidas se acalmam De que o céu se firma e de que as nuvens ficam quentinhas, imunes ao frio, sopro do vento Apenas para observar o nosso amor Você é a minha amada, minha princesa, minha vida Na sua presença jamais haverá mal que me aflija Pois me sinto envolvido pela segurança da sua aura protetora Me sinto protegido pela força dos seus braços, suaves E mais importante, me sinto protegido pela integridade do seu caráter E pela sinceridade do seu amor Sinto em você a nobreza de uma guerreira De uma mulher maravilhosa e fantástica Em minhas fantasias eu te comparo a mais bela das belas Pois tu és a mais bela da minha vida Não há nada que eu deseje que não possa encontrar em você Na generosidade da sua alma e no seguro aconchego do seu abraço Gosto da sua mão percorrendo o meu pescoço O meu corpo me afagando a nuca e os meus ombros Me aproximo de você me fazendo Ah, um bobinho apaixonado, louco por seus cuidados Me sinto completamente apaixonado por você Sinto que nessa jornada, nessa paixão serena iremos longe Eu sei que a minha paixão é perfeitamente aceitável Pois você sempre retribui todos os carinhos Todos os gestos de amor e paixão Que eu sempre desejei der Por isso, amor Tudo que eu queria era mais um tempinho contigo Você aqui comigo Não, não Eu não quero você só como uma boa amiga, não Mas muito mais Minha amada amante Eu a queria aqui comigo Muito mais que por um breve instante, meu amor O suficiente pra mesmo em silêncio Te dar a entender o muito que eu te amo Quem sabe tocar o seu coração Um pouco além da razão Eu quero desde que te conheço E ainda quero muito mais do que isso Sim, meu bem Tenho a sorte de ter você ao meu lado comigo Tenho a sorte de ouvir tua voz maravilhosa Suave, doce, meu doce encanto Ah, minha mente varia O meu corpo se estremece, meu bem Fico demente sem você aqui Se não fosse o seu amor Ah, é tudo de bom na minha vida Poder existir e saber que você existe Sinto tanta falta de você Quero permitir-te amá-la eternamente Pra sempre Minha moza Minha vida Preciso tanto do teu amor Do teu toque de amor Tão clara como sua voz Tão limpa é a sua alma Sabia tão puro O nosso amor Tão quente como seu corpo em chamas Olhos cheios de amor Que me percorrem a vida Me procuram de dia e noite Oh, meu amor Preciso te fazer sentir as minhas mãos E a doçura A doçura do meu abraço A sua boca leva-me à loucura Sim, somos amantes constantes Em gemidos e gritos alucinantes Não falei isso só pra rimar Mas como não te amar Se meus sonhos se transformam em momentos abrasantes Toques suaves, sensuais Que me enlouquecem, me alucinam Me fazem te buscar em meio às esquinas Seu corpo é meu Meu desejo é seu Meus braços te querem Ouso sonhar Pois sou completamente apaixonado Em você Minha mulher Minha vida Sou louco, é verdade Mas você pode me chamar de louco Doido Apaixonado que sou Não me importo Quero Quero ouvir sua voz Quero sentir você, meu amor Se entregando a mim Pois sou usado Em minhas palavras Também cheias de amor por você Querendo te fazer Se sentir a mulher mais amada do mundo Do universo Aquecer teu corpo Mesmo em dias quentes Colocar fogo Queimar em chamas De paixão Sim, meu amor O toque do nosso amor Do desejo Da paixão Sou louco, é verdade Minha amada Mas sou completamente apaixonado Com você Tudo vira festa Fantasia Reina em nós Uma vida Tranquila Uma paixão Gostosa de ser vivida Meu amor Eu observo você Vejo Todas as qualidades De uma verdadeira mulher Uma diva Você que permeia Todos os meus pensamentos Como se eles navegassem Em sua direção Juntos para um futuro melhor Cheios de amor Ah, com paixão Paixão Minha princesa Minha guerreira Quero viver com você Mil formas de amor e prazer Sim, o nosso prazer O prazer O prazer verdadeiro Da paixão Que faz com que viajamos Em pensamentos Sentimentos Tesão Sei lá Em tudo Meu bem Pois viver ao seu lado É o meu maior prazer A minha vida A minha vida com você Se transforma E eu vivo Vivo Pois sou completamente Apaixonado Por você Meu amor Estarei sempre aqui Me declarando E te buscando Em meus pensamentos E em meu coração E por falar em coração Não se esqueça de abri-lo E falar pra mim nos comentários Tudo o que desejas Pois estou aqui O seu mineirinho Apaixonado Louco Pra saber Todos os seus Mais últimos desejos De amor Te amo Minha doce princesa Sou completamente Apaixonado Por você Você